da fase ou síndrome retroviral aguda. Está projetando para vocês? Oi? Aqui não está, não. Não. E agora? Também não? Então tem que apresentar novamente. Vamos fechar aqui apresentando. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Agora está apresentando? Agora sim. Certo. Então dentro da história do HIV, ele se contamina. Em média, quatro semanas após essa contaminação, ele vai apresentar sintomas na fase inicial da infecção pelo HIV, também chamada retroviral aguda. Essa fase se manifesta muitas vezes com sintomas inespecíficos semelhante a uma virose, caracterizando muitas vezes o que nós chamamos de síndrome mononucleose-like ou mononucleose simile. Então são sinais e sintomas semelhante a mononucleose, como febre, mal-estar, letargia, mialgia, adenomegalia e faringite, podendo ocasionamente apresentar úlceras, cutâneas, isomucosas, diarreia, candidias e hepates plenomegalia. Então habitualmente o indivíduo, na maior parte das vezes, na infecção inicial, ele tem manifestações semelhantes a uma virose. Por isso que habitualmente passa desapercebido, na maior parte das vezes, essa infecção inicial pelo HIV, que é chamada de síndrome retroviral aguda. Esses sintomas são autolimitados, em média, duas a quatro semanas, o paciente tem uma recuperação dessa sintomatologia. Isso traduz que existe uma briga incessante entre o sistema imunológico do hospedeiro infectado e o HIV. Então ele contém essa fase inicial com a recuperação dos sintomas, porém não consegue eliminar o HIV do seu organismo. Então, essa apresentação da fase aguda é autolimitada, a sintomatologia muitas vezes inespecífica, simulando muitas vezes uma síndrome mononucleose like ou simbria. Após essas duas a quatro semanas que regride essa sintomatologia, o indivíduo entra numa fase que a gente chama de infecção latente pelo HIV. Então a gente chama de latência clínica. Essa fase é o que nós, na prática, colocamos como portador do HIV, o indivíduo soropositivo. Então ele tem um HIV no seu organismo, porém não tem sintomatologia. Então, habitualmente, aquele indivíduo que está no nosso meio bem, porém, ele tem um HIV e dentro dessa fase ele é um bom transmissor também. Então essa fase, que é a fase de latência clínica, ela em média dura de oito a dez anos. Então o indivíduo pode ficar como portador crônico do HIV entre oito a dez anos na maior parte das vezes. Ao final desse oitavo décimo ano, o indivíduo não tratado, ele já começa a manifestar sinais e sintomas que ele vai entrar na fase de AIDS. Então ao final do oitavo décimo ano, ele começa a ter uma diarreia crônica acima de um mês de duração, uma febre acima de um mês de duração, uma perda ponderal acima de dez por cento do peso habitual e muitas vezes a lenta denopatia generalizada persistente. Então ao final dessa fase de infecção latente, ele exposta a dar sinal de que está entrando na fase de AIDS. Quando nós falamos a fase de AIDS do paciente HIV, é a terceira fase. Dentro da história natural daquele paciente não tratado, a fase de AIDS tem uma característica própria, onde a imunossupressão é grave, geralmente o CD4, que é o linfócito T, está abaixo de 200 células por milímetro cúbico, e o que caracteriza a fase de AIDS é o quê? A presença das manifestações oportunistas, sejam elas infecciosas e ou neoplásicas. Então, nessa fase de AIDS, além da perda ponderal significativa, diarreia crônica, febre, caracteriza pelo aparecimento das oportunistas, seja infecções oportunistas por vários agentes, seja bactérias, fungos, vírus e protozoários, e também andeoplasias oportunistas. Então, é um estado de imunossupressão bastante importante, geralmente, o CD4, que é o linfócito, como o marcador, está abaixo de 200 células por milímetro cúbico. Então, nós saímos da fase aguda, síndrome retroviral aguda, passamos pelo portador, que é a fase crônica intermediária, que o paciente está assintomático, ao final desse oitavo, décimo ano de portador, se nós não fizermos nada por ele, ele vai dar indícios de que vai entrar na fase da AIDS, com diarreia, febre, perda ponderal, e depois entra na fase de AIDS. Então, a fase de AIDS, progressiva queda dos linfócitos TCD4, aumenta a viremia e esbosta a exaustão do sistema imunológico com a presença das doenças oportunistas, sejam elas infecciosas ou neoplásicas. Hoje, se discute muito os conceitos sobre o que o HIV faz no organismo daquele indivíduo infectado. Não é só o efeito sintopático levando à queda das células TCD4 com imunossupressão importante, além do aparecimento das infecções oportunistas e neoplasias. O HIV determina uma resposta inflamatória crônica no organismo infectado, levando, além do desgaste do sistema imunológico, propiciando também quadros de degenerações do endotério vascular com o aparecimento da artéria esclerose, além de comprometimento sistêmico, levando também não só o aparecimento das manifestações oportunistas, mas também levando a um desgaste crônico, levando a envelhecimento precoce, comprometimento vascular do endotério vascular, nefropatias, neuropatias e problemas neurocognitivos. Então, todo esse conjunto, tanto da imunossupressão, aparecimento das oportunistas e o dano inflamatório crônico, leva-nos a pensar não só no tratamento antirretroviral, mas muitas vezes também intervir nessas considerações inflamatórias crônicas, reduzindo o quê? O dano cardiovascular, melhorando também a qualidade de vida e a expectativa de vida também. Esse gráfico ilustra mais ou menos o que nós falamos. Nessa coluna aqui nós temos a contagem dos linfócitos TCD4 em azul. Em vermelho nós temos a linha, a curva da carga viral ou viremia do HIV. E embaixo nós temos a linha temporal. Aqui nessa coluna o grau de viremia expressa em cópias por ml do HIV que é a carga viral. Então o indivíduo se infectou. geralmente após quatro a oito semanas do contato que levou à infecção ele vai ter o que? A síndrome retromiral aguda. Nessa fase que é a fase inicial da infecção nós temos uma queda brusca dos níveis de linfócitos TCD4 geralmente ficando a nível de 350 até 500 células. Então a curva azul aqui que é o CD4 tem uma queda brusca. E por outro lado nós temos uma curva ascendente demonstrando uma alta viremia uma alta carga viral do HIV. Então essa fase é a síndrome retromiral aguda ou infecção primária pelo HIV. Por isso que ele é bom transmissor porque ele tem uma alta viremia uma alta carga viral. Nesse momento tem uma luta incessante do nosso sistema imunológico tanto moral celular e sintotóxico para tentar o que? Conter esse agente agressor que é o HIV no sentido de entrar em equilíbrio ou eliminá-lo. Mas infelizmente nós não eliminamos. Depois de duas a quatro semanas o indivíduo restaura o seu estado de saúde recuperando aqueles sinais da síndrome retromiral aguda. Depois disso ele entra na fase que nós chamamos de fase de latência clínica que é o indivíduo soropositivo ou portador que pode perdurar em média de oito a dez anos nessa fase. Então como nós citamos ele é transmissor porque ele não consegue eliminar o HIV então a viremia é baixa mas nunca é zerada e o CD4 não volta ao normal mas se mantém no nível de competência imunológica adequada. Então ele é assintomático porém é transmissor e nessa fase ele ainda mantém uma competência imunológica adequada não permitindo o aparecimento das oportunistas. Ao final do oitavo décimo ano então o que que acontece? pede-se desse equilíbrio o sistema imunológico HIV então o sistema imunológico entra em exaustão não só o CD4 que entra numa curva descendente como aqui mas também os outros setores o moral citotoxidade e NK e por outro lado o vírus volta a ter uma replicação grande com uma alta carga viral ou alta viremia então também na fase de AIDS por ele ter uma alta viremia ele é bom transmissor então a medida que temos uma exaustão do sistema imunológico e uma alta viremia o aparecimento da fase de AIDS é marcada pela imunosupressão grave CD4 abaixo de 200 e o aparecimento das oportunistas então nessa fase vai ter manifestações infecciosas oportunistas e neoplásicas oportunistas e aqui é mais pra gente correlacionar uma alusão de que o abismo é a fase de AIDS de que a velocidade da locomotiva é a replicação do HIV e a distância até os trilhos a quantidade do CD4 então pra evitar que aquele paciente desenvolva AIDS quer ver a locomotiva caia no abismo eu tenho que pisar no freio dessa locomotiva freiar o antirretroviral vai o que? freiar essa locomotiva reduzindo a carga viral dando tempo para que o sistema imunológico recupere o nível de CD4 então essa é a proposta do tratamento antirretroviral não é curativo mas trata no sentido de suprimir a quantidade do vírus a níveis indetectáveis dando tempo para o sistema imunológico restaurar um pouco o sistema imune com o aumento do CD4 evitando desenvolver a fase de AIDS o HIV AIDS como outras doenças compulsórias é de notificação compulsória então nós temos um formulário do SINAM que é um sistema de informação de agravos de notificação direcionado para AIDS classificado no CID Código Internacional de Doenças em B de Bola 24 nós temos a identificação do paciente com seus dados particulares de escolaridade data de nascimento cartão do SUS a ocupação endereço dele a forma possível da transmissão se foi via sexual sanguínea ou vertical se foi sexual o padrão de orientação desse indivíduo se é relação só com homens só com mulheres ou bissexual se foi sanguínea tentar identificar o ano da transfusão e o local os testes que nós fizemos para o diagnóstico sejam os testes de triagem ou confirmatória data e no verso muitas vezes nós temos a definição se o paciente está na fase recente de infecção ou se ele é portador ou se já tem manifestações oportunistas no passado principalmente na década de 80 e 90 todo o indivíduo ficava com medo de estar contaminado pelo HIV porque ele não tinha muita percepção de como ele se contaminava pelo HIV então todo o paciente queria ser testado para o HIV então com o passar do tempo houve uma melhor conscientização de que é importante o indivíduo se expor alguma das vias para se contaminar pelo HIV então hoje nós utilizamos para rastrear o paciente testagem em todo o indivíduo que tenha situação de risco para se contaminar pelo HIV seja pela via sexual pela via sanguínea ou pela via vertical ou materno fetal então situação de risco para a via sexual seria aquele indivíduo promiscuo que é um indivíduo que tem multiplicidade de parceiros na atividade sexual sexo desprotegido lembrando algumas situações de maior risco que é o intercurso homossexual masculino e principalmente dentro da via sexual avaliar a vulnerabilidade daquele indivíduo não só pela promiscuidade frequência na atividade sexual sexo desprotegido mas também o risco das co-infecções pelas outras DSTs ulcerativas na via sanguínea nós devemos avaliar a situação de risco daquele indivíduo principalmente se ocorreu hemotransfusões no passado principalmente década de 80 90 início dos anos 2000 se o indivíduo tinha o hábito de compartilhar ou compartilhar agulha e seringa ou outros instrumentais de uso pessoal os injetáveis também tem seu risco juntamente com tatuagem e pise e dentro do risco da transmissão materno fetal hoje praticamente é rotina todo pré-natal incluir o rastreamento do HIV dentro daquela gestação por outro lado nós podemos também ter a demanda espontânea são aqueles indivíduos que por algum motivo ou outro que naquele primeiro momento não querem identificar procuram os centros de tratamento de aconselhamento que é o programa da STIs e realizam testagem por demanda espontânea então isso também é um momento oportuno para que aquele indivíduo no primeiro momento que não queira identificar a sua situação de risco realiza o teste por demanda espontânea a partir do resultado da testagem por demanda espontânea se ocorrer positividade ou um teste indeterminado é encaminhado para a consulta médica e com isso a realização dos testes confirmatórios pontuando o terceiro dado aqui em algumas condições médicas o médico deve também incentivar a realização da testagem por HIV então por exemplo vocês estão no ambiente hostalar ou de ambulatório e avaliam o paciente e vocês percebem que está cheio de câncer na boca candidíase oral muitas vezes até com dificuldade para deglutição tem lá uma endoscopia que está cheia de candidíase no esôfago por outro lado vocês percebem um paciente com sinais de toxoplasmose cerebral ou mesmo de pneuocistose então atrás por essas doenças muitas vezes tem a condição da imunossupressão induzida pelo HIV então são as chamadas doenças definidoras de AIDS então são as doenças que aqueles indivíduos naquele momento apresentam e por trás provavelmente a imunossupressão é induzida pelo HIV então nessas situações nós devemos sempre aconselhar a realização da testagem do HIV dentro da violência sexual que hoje em dia é bastante comum nós devemos sempre o que? ter um protocolo na vítima da violência sexual seja distúrbio ou mesmo outro tipo de violência sexual dentro da vítima testá-la e oferecer muitas vezes a proflaxia antirretroviral que é a PEP no consentimento da relação ou mesmo na violência sexual então a PEP está indicada principalmente nessas situações de sexo consentido ou na violência sexual lembrando que dentro da violência nós devemos fazer a testagem da vítima para avaliar o antecedente sorológico dela já que geralmente o agressor nós não conseguimos testá-lo então aí está indicado a PEP também proclaticamente mesma coisa na condição da exposição respiracional principalmente nós dentro do ambiente de saúde hospitalar então diante de qualquer tipo de acidente teatrocortante ou de mucosa oral nós devemos rapidamente já que é uma urgência médica avaliar principalmente a fonte desse acidente e o profissional acedentado a fonte muitas vezes nós temos a necessidade de avaliar no sentido de testá-la um teste rápido para o HIV e partir de PIC e o profissional acedentado avaliar o grau do acidente se foi leve superficial profundo e também avaliar seus antecedentes no sentido de que se a fonte for positiva por HIV nós devemos instituir a PEP para o profissional acedentado até 72 horas do ocorrido vou pausar aqui só para questionar vocês dentro dos três vírus de maior importância do acidente ocupacional nós devemos dar importância ao vírus HIV e partir de PIC habitualmente nós temos muito medo da contaminação do HIV mas é o de menor risco na ocorrência da soroconversão ou da contaminação no profissional acidental o de maior risco é o vírus da hepatite B até 30% lembrando que na hepatite B nós temos a vacina então é desejável que todos nós possamos ter a vacina atual e com soroconversão confirmada mesmo assim se eu tenho um risco de me contaminar com a fonte positiva para a hepatite B e eu tenho dúvidas da minha vacina eu ainda tenho possibilidade de fazer imunoglobulina para a hepatite B e depois complementar a vacina para a hepatite C o risco é moderado de 3 a 7% num acidente percocortante infelizmente nós não temos procluxia nem com a vacina para a hepatite C nem com o imunoglobulina então é importante se a fonte é a hepatite C você acompanhar o profissional acidentado e se por acaso ele fizer soroconversão para a hepatite C nós devemos tratar ele agudamente com os novos antivirais e pro HIV que a gente tem muito mesmo é o de menor risco 0,3% com isso nós temos possibilidade ainda de fazer a PEP com uma taxa de eficácia acima de 98% com a PEP 4 semanas o diagnóstico laboratorial da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana hoje é bem mais protocolar do que há 30 anos atrás hoje nós temos exames com uma sensibilidade e especificidade muito boa garantindo uma segurança no diagnóstico e todo o diagnóstico é protocolar pela RDC da Visa que disponibiliza certificado pela indústria seja os testes de rastreamento inicial que são os ELISA e os testes confirmatórios então nós temos já uma segurança para oferecer um diagnóstico do HIV seja a partir da suspeição clínica e a confirmação pelas provas virológicas e sorológicas dentro do diagnóstico virológico nós temos possibilidade hoje de fazer ampliação do RNA ou DNA proviral do HIV pelo chamado RT-PCR que é o real time que é na reação da cadeia da polimerase em tempo real quando detecta o RNA ou a fração do DNA proviral do HIV é um teste confirmatório e quando nós precisamos de quantificar o que é a carga viral para sabermos o grau da miremia nós temos a carga viral pelo PCR o isolamento viral fica para os institutos virológicos brasileiros para fazer o que? o sequenciamento do HIV no sentido de definir se é cepa HIV1 e suas recombinações ou sorotipos ou se é sequenciamento da cepa do HIV2 e seus subtipos já o diagnóstico sorológico é possível você documentar a sorologia que são os anticorpos contra o HIV então a testagem sorológica nós temos testes de alta sensibilidade capaz de documentar os casos positivos que são os chamados imunonenzimáticos ou ELISA então são anticorpos totais contra o HIV demonstrando reagente positividade porém tem baixa especificidade então geralmente serve como triagem posteriormente necessário os confirmatórios já os confirmatórios sonológicos nós temos duas linhas o Western Blot HIV1 e HIV2 e a imunofluorescência indireta HIV1 e HIV2 então são métodos reservados também como técnicas confirmatórias confirmatórias que tem uma especificidade muito alta o Western Blot utiliza o que? eletroclorese de proteínas contra as glicoproteínas e as proteínas do HIV1 e 2 e a imunofluorescência precisa de preparar uma lâmina para avaliar a reação antígeno-anticorpo a nível da microscopia se ocorrer reação que a luminescência vai produzir luz na microscopia então são técnicas reservadas juntamente com o PCR para confirmação diagnóstico no HIV o teste rápido como nós falamos no acidente ocupacional tem uma sensibilidade alta utiliza uma técnica semelhante aos ELISA porém com tempo de leitura rápida em torno de uma hora possibilitando habitualmente o resultado para aquela urgência que é o acidente ocupacional deu uma travada aqui mas está indo está aparecendo para vocês essa tela de soroconversão e janela imunológica está para o rastreamento usa qual é o inicialmente para o rastreamento no paciente de primeira consulta nós pedimos anti-HIV 1 e 2 pelo ELISA a partir daí o laboratório já chama o paciente para o confirmatório então quando o paciente retorna habitualmente ele já tem aquele de triagem e o confirmatório seja o estenblot ou imunofluorescência dentro da sequência a gente vai pedir a reação da cadeia da polimerase que é a carga viral já para quantificar o nível das cargas virais do HIV entendi então para confirmar usa o estenblot ou o imunofluorescência imunofluorescência ou mesmo a carga viral que é o PCR tá bom obrigado o termo soroconversão na testagem do HIV é o momento que ele vai positivar a sorologia não é de imediato que ele se infecta que ele vai produzir anticorpos que são detectados pelos testes de anticorpos então é o que a gente chama de janela imunológica que é o período que vai do indivíduo se contaminar até ele fazer a soroconversão que é a positivação da sorologia no HIV entre o período que ele se contamina e o que o teste de anticorpos vai positivar em média dois meses então se eu faço o teste sorológico precoce às vezes com duas três semanas um mês até dois meses muitas vezes vai dar um teste HIV negativo isso não exclui que ele está infectado há necessidade de eu repetir depois desse período certo? esse gráfico ilustra basicamente o que a gente falou então o primeiro marcador para diagnóstico precoce é o que? o material genético do HIV ele mais ou menos com duas semanas nós podemos detectá-lo pelo PCR que é o RNA do HIV ou já naquela fase do DNA proviral os anticorpos do ELISA ou da imunofluorescência ou do ST-BLOT só vai começar a positivar entre quatro e seis semanas então por isso que é importante muitas vezes a gente avaliar o momento da exposição e o período necessário para a gente solicitar os testes de anticorpos em média dois meses depois ou até mesmo se o paciente tiver condições de fazer uma biologia molecular com no mínimo duas semanas do contato suspeito geralmente os testes de triagem ou de rastreamento inicial são os ELISA ou imunizimáticos e os confirmatórios o ST-BLOT ou imunofluorescência ou os PCR em tempo real depois de confirmado a infecção pelo HIV nós precisamos o que? de dois monitoramentos avaliando o status virológico do paciente no sentido de saber como que está a replicação do HIV ou como comitância a viremia no sangue do paciente então nós precisamos solicitar a carga viral do HIV pelo PCR e RT que vai o que? quantificar quantas cópias do RNA do HIV por ml do sangue isso geralmente sai em cópias por ml ou unidades por ml ou expressão logarítmica então a partir do diagnóstico você precisa de quantificar o HIV para saber o grau de replicação e por outro lado nós temos que também sabermos como que está o grau de imunossupressão dele já que o HIV elege o que? o linfócito T como célula alta e vai destruindo então nós precisamos o que? da contagem tanto absoluta quanto percentual do linfócito T CD4 para monitorar o grau de imunodeficiência do paciente com isso em associação com a carga viral nós podemos estimar qual a fase que o paciente está cursando a dosagem do linfócito T CD4 utiliza o que? o hemograma depois é separado os linfócitos periféricos numa máquina que chama citometria de fluxo para saber qual a subpopulação do linfócito se é o linfócito T CD4 CD8 e assim por diante e geralmente sai expresso em valor absoluto e valor percentual então o paciente ao sair da fase de latência clínica que é o portador habitualmente se nós não tratarmos ele vai entrar na fase de AIDS a fase de AIDS então é ricamente presente as doenças definidoras de AIDS então dentro das doenças definidoras de AIDS nós temos inúmeras doenças consideradas oportunistas destacando aí a candidíase oral candidíase esofagiana tuberculose pulmonar e extrapulmonar pneumocistose que é pneumocististe girovesse não é mais caribe outras neoplasias oportunistas como capose sintomegalovírus linfoma de rod de burquite outras inúmeras oportunistas que a gente vai citar algumas mais importantes como toxoplasmose criptocopose e outras então é importante na fase de AIDS você estadiar o paciente em termos do grau da imunossupressão e o risco eminente do aparecimento das oportunistas por quê? à medida que eu tenho o estadiamento imunológico se ele estiver no nível de 200 células por milímetro cúbico eu tenho um grau de imunossupressão grave ele está na fase de AIDS e com isso a iminência de aparecimento das infecções oportunistas e se eu não documentar essa infecção oportunista precocemente é ela que vai levar ao óbito do paciente então a definição de agente oportunista é o quê? um agente que tem um pequeno potencial patogênico então esse agente oportunista tem um pequeno potencial em causar doença no indivíduo normal mas se o indivíduo tem algum defeito nos seus mecanismos imunológicos esse agente oportunista causa uma doença grave muitas vezes fatal e dentro dos defeitos mecanismos imunológicos no caso aqui é a AIDS a imunossupressão grave quando o CD4 está abaixo de 200 infere também na exaustão dos outros setores então esse agente oportunista no indivíduo com HIV determina uma doença muitas vezes grave e muitas vezes fatal esse slide ilustra basicamente essa evolução do paciente com a imunossupressão se nós fizermos uma relação de que nosso sistema imunológico é um exército onde nós temos aqui no indivíduo normal quando o CD4 deve estar normal acima de mil células por milímetro cúbico nós temos um exército com bastantes soldadinhos capazes de nos defender de toda a agressão seja infecciosa ou mesmo de outros agentes agressivos à medida que o indivíduo se infecta pelo HIV esse HIV vai o que? destruindo nosso exército de defesa na fase aguda que nós falamos nós temos uma queda brusca do CD4 mas no nível ainda que mantém a competência imunológica até o nível de 350 células em destruição dos nossos soldadinhos mas mantém a competência imunológica isso é difícil o aparecimento de hormotonistas nessa faixa do CD4 500 células até o normal à medida que o indivíduo vai evoluindo sem o tratamento CD4 quando chega a 350 nós temos um risco do aparecimento de infecções oportunistas diversas mas quando ele cai a parte de 200 nós estamos na fase de imunossupressão grave que é a fase de AIDS nosso exército de soldadinhos está muito baixo e com isso vai aparecer as infecções oportunistas como pneumocistose que é o pneumocist genovés toxoplasmose criptococose e também o risco eminente de neoplasias oportunistas e na fase final da AIDS nós praticamente nós não temos os soldadinhos do nosso sistema imunológico vai perdendo não só célula CD4 mas os anticorpos que é o moral CD8 e também NK e habitualmente se nós não diagnosticamos a oportunidade de se tratava o paciente habitualmente vai caminhar para o desfecho do óbito salientando algumas que tem maior prevalência no curso da AIDS nós destacamos o aparelho respiratório nós temos a pneumocistose que é a pneumia pelo pneumociste girondese como eu citei nos anos 80 era chamada de pneumociste carine depois na década de 90 foi reclassificada para pneumociste girondese hoje ele é considerado um fungo no passado foi considerado um protozoário é uma das pneumias mais prevalentes no paciente da fase de AIDS instala-se de modo subagudo agudo geralmente aquele quadro de dias ou semanas de tosse seca e geralmente uma dispineia evolutiva e muitas vezes chegando a franca insuficiência respiratória então aquele paciente que fala que está com tosse seca já de semanas emagrecendo febre e que o fôlego dele vai ficando mais curto chegando muitas vezes na emergência em franca insuficiência respiratória tá aqui dispineia uma cianose labial ungueal já que o pneumocente causa muita alveolite inflamação alveolar e com isso faz muito bloqueio alveolo capilar com hipoxemia e a cianose habitualmente nós podemos pegar radiologia normal do tórax o mais frequente é esse infiltrado em tertiça alveolar bilateralmente que na tomografia muitas vezes o radiologista refere um aspecto de mosaico ou vidro moído podendo evoluir para consolidação então esse é o padrão mais chamativo mas pode ter padrões de consolidação e esses infiltrados em tertiça alveolar o que chama atenção a dificuldade no isolamento do pneumocente de novesse em material de espectração espantânea então o escargo espontâneo a sensibilidade nós fazemos coloração e encontrar o pneumocente é muito baixo o ideal é fazer o que? biópsia por via broncoscópica e esse material encaminhar para o patologista para que possa fazer colorações de sais de prata para o isolamento do pneumocente de novesse então com isso na prática o isolamento do pneumocente é difícil o que a gente faz muito na prática é o que? associar os dados clínicos radiológicos e laboratoriais para o diagnóstico da pneumocitose e iniciar o tratamento precoce então nós vamos basear aquela história clínica de um quadro subagudo agudo de tosse seca febre taquidispneia cianose associada ao diagnóstico radiológico habitualmente aquele infiltrado em tertiça alveolar mosaico vidro moído e o que chama atenção é a gasometria muitas vezes com a hipoxemia e também o DHL que é a desviragenase elástica aumentada na possibilidade de fazer cultura do bal que é o lavado broncoiovelar fazer o cultivo também para as micobactérias incluindo TB e fungos que porventura também possa estar associado vocês podem estar confusos mas não é isso que eu queira deixar vocês confusos como eu falei no início era considerado um protozoário depois foi reclassificado para tungo como é atualmente e eu estou dando antibiótico para ele é isso mesmo a droga de escolha é o Bactrim que é supametoxazol trimetropin não precisa decorar a dose mas saber que é uma dose muito mais alta do que a habitual em 3 ou 4 tomadas por 3 semanas se o paciente tiver muita hipoxemia com a PO2 abaixo de 70 às vezes você tem que dar um pouquinho de anti-inflamatório que é a prednisona na dosagem anti-inflamatório por um período curto nos pacientes alérgicos a SUPA a única opção terapêutica como alternativa no Brasil é a clindamicina então essa é a terapêutica em média por 3 semanas desculpe outra manifestação respiratória no curso da AIDS é a tuberculose no Brasil os trabalhos tem demonstrado que o que mais mata o paciente HIV que não estão em tratamento da AIDS é a tuberculose a tuberculose tem dois momentos que ela pode se instalar no paciente HIV o momento onde ele ainda tem uma competência imunológica adequada certo ela cursa a semelhança do indivíduo não HIV então aquele sintomático respiratório clássico tosse acima de 3 semanas a tosse muitas vezes até com imoptoides ou imoptise febre vespertina suores noturnos e emagrecimento raio-x geralmente lesões cavitárias ou escavadas em ápice aí nós devemos fazer o que? coletar escarro fazer a baciloscopia para a BAR ou teste molecular para TB habitualmente a um migobatério tuberculose homens tratamento clássico do IP e famicina e isoniazida e pirazamida e tambotol por 6 vezes já na fase onde o paciente tem áries CD4 da parte de 200 habitualmente a tuberculose é um pouco diferente a apresentação clínica geralmente é uma manifestação mais sistêmica mais grave aqui muitas vezes com aquele infiltrado miliar difuso raramente tem cavitação e muita adenopatia em lar aqui é mais frequente o que? as espécies de micobactérias mais oportunistas então micobactérium avium micobactérium intracelulare então o tratamento muitas vezes necessita da cultura e o tratamento muitas vezes fica a carga de o que? quinolonas respiratórias rifabutina macrolídeos e aminoblicosídeos então o manejo terapêutico é um pouco diferente da tuberculose clássica então aqui está o esquema clássico do tratamento da tuberculose pelo micobactérium tuberculose variedade homens que é o chamado RIP nome comercial coccipe o 2 aqui é de 2 meses de rifabutina de hidrazida ou isoniazida o Z de piraznamida e o E de etambutol então essa fase intensiva 2 meses e o 4RH é a segunda fase de 4 meses de rifabutina e H que é hidrazida ou isoniazida totalizando 6 meses do sistema nervoso central nós devemos estar atento de que à medida que a doença progrede o CD4 caindo quando chega a 200 células pelo número cúbico nós temos um risco eminente das neuroinfecções oportunistas destacando algumas aí que a neurotoxoplasmose o linfoma primário do sistema nervoso central uma doença degenerativa que é leucenceculopatia multifocal progressiva também chamado de LEMP a neurotuberglose a neurocriptofose neurocifres e a encefalite pelo sintomegalovirus então o sistema nervoso central está aberto também à vulnerabilidade das infecções e neoplasias oportunistas destacando essas principalmente quando o CD4 está abaixo de 200 células por número público em destaque uma das mais prevalentes que é a neurotoxoplasmose de um modo geral acontece quando o CD4 já tem um nível mais baixo indicando uma imunossupressão grave abaixo de 100 geralmente são o que? indivíduos que no passado já tiveram infecção pregressa pelo toxoplasma gonde e nessa fase aqui reativa reativando o sistema nervoso central geralmente está a forma de lesão expansiva cerebral podendo se apresentar com lesões arredondadas únicas ou múltiplas e o que chama atenção o que? lesões profundas geralmente em áreas motoras como tálamo e cápsula interna então com isso a sintomatologia cefaléria quebre rebaixamento do sensório com diminuição da consciência e como pega muito área motora é destes focais como parezia plegia de algum divídio de algum lado além muitas vezes de desartria alteração da tala disfazia e convulsões a lesão capta pouco contraste principalmente na área perivesional que é a área inflamatória o diagnóstico é pela biópsia da lesão onde nós vamos encontrar o parasita que é o protozoário toxoplasma gonde a evolução da sintomatologia geralmente é subaguda de semanas o líquor não nos auxilia muito pode ter só alteração de celular a IgG muitas vezes não nos auxilia porque são indivíduos que foram infectados previamente e naquele momento tudo está reativando então a biópsia é sempre desejável para confirmação tratamento só para vocês saberem é uma associação da sulfadiazina mais pirimetamina por seis semanas como essas drogas são antipulato você deve dar associado a que? ácido polímico para evitar a mielotoxidade uma outra manifestação oportunista na fase de dar AIDS no sistema nervoso central é o linfoma primário do sistema nervoso central então o linfoma se apresenta como lesões também ocupando espaço podendo ser única ou múltiplas aqui capta muito contraste na fase da ressonância ou da tomografia pode afetar diversas áreas do cérebro causando muitas vezes o que? cefaleia combustões decorrente da lesão expansiva podendo levar até ao desvio da linha média com hemorragia tumoral e mesmo estado com matoso geralmente está na fase avançada da AIDS onde o CD4 geralmente é abaixo de 50 células e o linfoma pode estar associado com o vírus Epstein-Barr então a biópsia é desejável responde habitualmente mais a radioterapia do que a quimioterapia é importante muitas vezes na propedeutica das neuroinfecções com o linfoma vocês perceberem que muitas vezes pode simular um ou outro então a ressonância e a biópsia muitas vezes pode contemplar o diagnóstico definitivo vocês percebem uma lesão de toxoplasmose e às vezes parecido com uma lesão do linfoma o linfoma sempre capta muito mais contraste do que o toxoplasmose uma outra condição oportunista é uma doença que leva à degeneração da substância branca do encéfalo que é chamada leuconcéfalo lupatia multifocal progressiva ou leip então uma lesão classicamente descrita associada ao vírus JC que é o vírus de Jacobi Croisford que está associado àqueles prions da vaca louca então é uma lesão degenerativa da substância branca que muitas vezes já é suspeitada pela ressonância e a biópsia muitas vezes vai encontrar o DNA do vírus JC não tem tratamento específico basicamente o tratamento antirretroviral o quadro clínico geralmente é um quadro demencial progressivo uma outra condição oportunista grave é a neurotuberculose geralmente é por disseminação de foco pulmonar para o sistema nervoso central geralmente tem um CD4 abaixo de 100 células e geralmente custa com alteração do sensório diminuição com letargia até o coma cefaleia podendo ter hidrocefalia o bacilo muitas vezes é encontrado no líquor através do micobactério tuberculose pela biologia molecular a tomografia ou a ressonância pode mostrar uma meningocefalite com alteração das leptomenígias e a hidrocefalia que é secundária ao granuloma caseoso que obstrui a drenagem o líquor tem o que? aumento de células discreta moderada as custas de linfomono tem um aumento importante da proteína que é a hiperproteína raquia uma diminuição da glicose no líquor e o encontro muitas vezes do PCR para a micobactéria no líquor o tratamento é o RIP clássico só que durante um ano de tratamento uma outra frequente que nós encontramos que muitas vezes a gente faz algumas recomendações é criptopocose que é do pombinho urbano mas também de outros locais que o paciente porventura frequenta por isso que todo paciente HIV nós recomendamos evitar exposição a telhados com ninho de pássaros e aves aos pombos urbanos frequentar grutas e cavernas onde muitas vezes as fezes dessas aves tem muito fungo e dentro dos fungos muitas vezes isto é plasmose e criptopocose o indivíduo devido a imunos pressão grave na fase de AIDS ao se expor a esses dejetos dessas aves acaba por inalar o fungo e faz uma meningo e cepalite grave que é a neurocriptopocose geralmente o Senequat está bem baixo geralmente a doença neurocriptopocose se instala de forma subaguda em termos de semanas com febre uma cepala importante nausas muitas vezes até que ele volta em jato muita cepaleia muita dor retorbitária isso secundário o que? o aumento da produção licórica indicando muitas vezes sinais de hipertensão intracraniana geralmente tem poucos sinais menígeos não tem pouca rigidez de nuca tem pouco brunzinski pode vir acompanhado também de lesões cutâneas o líquor define o diagnóstico já que tem um aumento de celularidade que é a pleocitose com o linfomono nucleares que é o LN tem um aumento discreta moderado de proteína e o que demonstra o fungo é a tinta da China ou a tinta da Anquin que o técnico do laboratório vai visualizar a dupla do criptopocose além disso pode ser dosado do antígeno criptopocos também no diagnóstico e acompanhamento habitualmente o tratamento é o antifúndico injetável intracetalar que é a alfotericina B mais o fluconazol já que a fluocitocina nós não temos no Brasil e muitas vezes devido a alta produção ligórica nós temos que fazer também a propedeutica muitas vezes regularmente da drenagem ligórica com funções ligóricas regulares o tratamento é longo depois da melhora clínica permitindo a alta você vai manter só com funconazol via oral por um período de meses até ano tratamento toda queixa visual no paciente HIV seja dor ocular turvação visual perda visual vermelhidão ocular deve ser avaliado no sentido de o que? definir se tem infecção oportunista no campo visual ou no fundo de olho então ascorio retinitis ou o deitis então aqui a participação do oftalmologista é importante para avaliar a fundoscopia e a retinografia para avaliar o tipo de exudato permitindo diferenciar na uveite por cito-omegalovírus pelo próprio HIV pelo herpes simples ou pelo coxoplasma gronde com isso nós vamos tratar com gâncicovírus o cito-omegalovírus vamos tratar o antirretroviral o HIV o aciclovírus o herpes e toxoplasma como eu citei sulfadiazina e pirimetamina se for por síntese penicilina se for por tuberculose o HIV também geralmente o que preocupa o paciente muitas vezes levando-o a procurar assistência médica é a caquexia a perda ponderal então sempre valorizar a perda ponderal acima de 10% do peso habitual e muitas vezes aquela diarreia crônica e febre prolongada como indício de que o paciente está entrando na fase de hábitos geralmente são manifestações multifatoriais emagrecimento por diarreia e muitas vezes por inabedência a pele também pode ser sede de diversos comprometimentos oportunistas lembrando que a pele possa ser um indicativo de alerta para a própria diagnóstica da infecção do HIV podendo ser sede de infecções oportunistas benignas até neoplasias malignas dentre algumas destaca-se a dermatite seborrheica que é uma infecção fúngica da pele envolvendo a região de face principalmente o sul nasolabial inserção da barba e bigode e sombrancelha nos homens até inserção do couro cabeludo incluindo nas mulheres também são os lesões eritíloto descamativa com prurido são vários tipos de fungos epidermóticos não é que todo paciente que tenha dermatite seborrheica nós vamos rastrear HIV principalmente no inverno que a gente toma banho mais quente é comum aparecer dermatite seborrheica descama irrita então nós vamos tratar com tópicos loções ou cremes antifúngicos ou até mesmo imunossupressor escutano então a população HIV tem mais chance de ter dermatite seborrheica do que a população não HIV então geralmente está relacionado ao pitilinosporo oval que é um antifúngico com esse aspecto de placas ele tem descamativas nessas regiões mais frequentes o F simples também é uma manifestação recorrente no paciente HIV então quem já tem MF seja pelo tipo 1 que é o labial e o tipo 2 que é o genital sabe que uma vez é herpético sempre é herpético não consegue eliminar o vírus do organismo no HIV é muito mais frequente o que? a recorrência das lesões com uma gravidade mais acentuada tanto o herpes labial quanto o genital então o tratamento é o site do aciclovir ou os derivados valaciclovir ou fanciclovir o diagnóstico muitas vezes é sorológico mesmo pelo aspecto clínico já o herpes zoster é o que? a reativação do vírus varicela zoster para eu ter herpes zoster que é o cobreiro eu tenho tido o que? a catapora ou varicela então o vírus fica latente naquele hospedeiro na idade adulta quando a quebra da imunidade seja pelo HIV ou outra condição ele reativa como herpes zoster são lesões que respeitam a linha mediana afetando um metâmero da inervação com lesões em vários estágios seja vesículas párvulas até crostas tem muita dor neuropática o diagnóstico é clínico e basicamente o tratamento é com saio do aciclovir ou valaciclovir em todo adulto que apresentar herpes zoster nós devemos o que? avaliar a situação de risco por HIV se esse indivíduo tiver situação de risco rastrear com o teste anti-HIV na boca todo paciente com alterações na cavidade oral seja dor seja lesão ulcerativa seja alitose ou mesmo lesões infiltrativas nós devemos fazer uma boa abordagem muitas vezes indicando biópsia das lesões a candidíase ou também chamada monilíase ou candidose oral são lesões geralmente causadas pela candida albicas são lesões classicamente descritas como lesões em placas esbranquiçadas que no recém-nascido é normal que é chamado sapinho mas podemos ter também lesões eritematosas da candida na cavidade oral podendo avitar desde ângulo labial que chama queilite até língua ou toda a cavidade oral geralmente um raspado leva a identificação das IVAs da candida ou mesmo a biópsia definindo muitas vezes a candidias tratamento tópico com nistatina e o oral fluconazol já a leucoplasia oral é uma lesão na borda da língua uma lesão leucoplasia que é infiltrativa essa representa a importância e está relacionada a neoplasia ou câncer nasofaríngio ou carcinoma então precisa de o que? de uma biópsia e muitas vezes a identificação da neoplasia o tratamento radioterápico ou quimioterápico como eu citei o herbe simples tem maior frequência de recorrência na cavidade oral com as lesões de gengiva estomatite herpética a população HIV tem muito mais ávidas do que a população não HIV tratamento local com analgesia e antissépticos e assim eles podem ter fase oral com as lesões em placa ou serativa seja na prima infecção ou sífilis primário ou sífilis secundário tratamento penicilina então a candidia existência de cavidade oral afetando pálato gengiva e mucosa oral em placas esbranquiçadas determinando dor odinofagia e muitas vezes a vitose e por contiguidade pode levar a esofagite pela candida causando dor retroexternal odinofagia e disfagia e na fase mais grave da esofagite por candida a estenose causando muitas vezes vômitos precoces uma outra causa de esofagite no HIV da AIDS seria as esofagites ulcerativas com lesões ulcerativas causando dor disfagias e vômitos sanguinolentos então o endoscopista diante da suspeita de uma lesão ulcerativa no esômago é importante ele biopsiar para diagnóstico penicil entre a úlcera pelo sintomegalovírus da herpética do herp 5 aqui gancicloví e aqui acicloví dentro da fase de AIDS como nós comentamos tem a falência ou exaução do sistema imunológico não só do CD4 mas o moral que é o B o citotóxico que é o CD8 o NK que é o natural kidney então com isso na fase avançada o aparecimento de neoflasias oportunistas é frequente como o capose o não-rod o primário do sistema nervoso central o câncer invasivo do pódio relacionado ao HPV o linfoma de boquete ou o naso farígio que é relacionado ao Epstein-Barr e a neoflasia clorocogênica então o rastreio das neoflasias oportunistas é importante destacando uma das mais frequentes é o capose ou o sarcoma de capose ou capose a etiologia é o neoflasia vascular oportunista relacionado ao tipo de herpes humano tipo 8 então só para vocês ter um lembrete a família dos herpes vírus é grande o herpes vírus humano tipo 1 é o labial o herpes humano vírus tipo 2 é o herpes genital o herpes humano vírus tipo 3 é o varicelas zóster que causa catapora o herpes zóster o herpes humano vírus tipo 4 é o sintomegalovírus o herpes humano vírus tipo 5 é o herpes time bar vírus o herpes humano vírus tipo 6 causa o herpes antema súbito juntamente com o herpes vírus tipo 7 e o herpes vírus humano tipo 8 relaciona com sarcoma de capose ele pode ser tanto cutâneo de mucosa ou visceral e ele se apresenta como o que? lesões planas nodulares são infiltrativas com esse aspecto mais purpúrico ou violáceo aqui vocês percebem uma lesão que eu vou tirar essa parte aqui uma lesão nodular de pálato com esse aspecto mais violáceo nodular por outro lado nessa parte que é uma lesão infiltrativa da gengiva com esse aspecto mais purpúrico que a biópsia vai constatar o capose tratamento quimioterapia certo? aqui só para citar para vocês que uma outra condição oportunista é do trato gastrointestinal as diarreias causando muitas vezes perdas secretoras não só de água como também de eletrólitos proteínas debilitando o paciente levando muitas vezes ao quadro consultivo lembrando que eventualmente a diarreia nos leva a pedir o que? uma auxílio ao colo proctologista porque a diarreia multifatorial devemos ser pesquisados protozoários fungos oportunistas vírus eumidias bractérias e micobatérias que é habitualmente nos exames tanto parasitológico convencional e copropultura nem sempre nós vamos identificar o agente oportunista destacando em protozoários como isospora belli criptosporídeo entre outros então muitas vezes há necessidade da biópsia do colo para a identificação patológica desses agentes nós estamos finalizando essa parte com tratamento em prevenção então lembrar que o HIV-ARDS é uma doença não curável mas isso não não define para o paciente que não tem expectativa de vida é uma doença crônica tratável hoje determina que o tratamento antirretroviral deve ser contínuo mas multifatorial devendo ter um suporte nutricional para melhorar o aspecto nutricional daquele paciente e o apoio psicossocial porque muitas vezes o paciente tem um componente psíquico de uma ansiedade depressão que leva muitas vezes a tentativa de suicídio então nós precisamos de ter um auxílio multifatorial com psicólogo assistente social nutricionista médico e dependendo muitas vezes com as sequelas um tratamento de reabilitação além de lógico de definir em conjunto médico o paciente o desejo dele manifestar o tratamento então para eu tratar eu devo diagnosticar precocemente os pacientes infectados porque se eu inicio o tratamento precocemente eu não perco tanto o sistema imunológico eu tenho uma restauração melhor do que aquele paciente que já está na fase de AIDS eu devo tratar sim mas a restauração do sistema imunológico na fase de AIDS já é mais difícil seguir esse paciente com tratamento após o início da terapia antietroviral para que a gente possa comprovar adesão tratamento e tolerância para o paciente aderir ele tem que ter uma tolerância boa então nós devemos o que? avaliar se ele está tolerando adequadamente aquele esquema proposto para que a gente alcance um dos primeiros objetivos que é o objetivo epidemiológico do tratamento que com seis meses do tratamento antirretroviral nós possamos o que? Supressão viral máxima que é a carga viral indetectável geralmente carga viral abaixo de 40 por 50 cópias por MN então isso conseguindo a carga viral indetectável é sinônimo de paciente não transmissor e com isso acompanhar com os outros objetivos que é melhora da qualidade de vida do paciente HIV melhora da quantidade ou expectativa do paciente vai melhorar então reduz o que? as taxas de complicações oportunistas melhora as taxas de mortalidade e com isso nós levamos uma vida plena do paciente HIV sob tratamento antirretroviral contínuo então esses são os objetivos redução da mortalidade hoje se o paciente leva um tratamento regular quase nós não temos mais óbito relacionado às complicações da AIDS da AIDS reduz as manifestações oportunistas reduz a interação e com isso melhora os parâmetros de qualidade de vida e de ativa de vida então o paciente hoje tem uma expectativa de vida semelhante a do paciente não HIV mas só que o que? a terapia é uma combinação de medicamentos então com isso nós vamos ter o que? efeitos então basta o que? o médico está ciente do aparecimento desses efeitos adversos e com isso monitorá-los no sentido de o que? intervir tratando os efeitos adversos ou substituindo aqueles agentes antirretrovirais então antes de decidir para o tratamento nós devemos sentar com o paciente colocar o que? para eles tanto os prós quanto os contras do tratamento antirretrovirais então nós devemos colocar os pontos positivos e negativos do tratamento antirretroviral e com isso juntamente com o paciente pesar os prós e contra indicar o melhor esquema antirretroviral e isso vai determinar os impactos reduzindo mortalidade e morbidade mostrar um esquema que seja mais seguro com menos efeitos adversos e monitorar o tratamento a curto e longo prazo os esquemas protocolares de tratamento no Brasil é feito pela Câmara Técnica do Ministério da Saúde então quase todo ano eles atualizam esse é o que está prevalecendo até o momento atual então todo paciente com diagnóstico atual o esquema preferencial inicial é uma associação do TDF que é o tenofobia 3TC labimudina e o DTG dolutegravir é lógico que nós devemos o que? avaliar se o paciente tem contraindicação ao tenofobia lamibudina e dolutegravir então esse esquema é preferencial observando que ele não é pra gestante se o paciente usa drogas anticombustivantes o dolutegravir interage então não pode ser e se ele é nefropata o tenofobia não pode ser utilizado então com isso nós temos que ter o que? os esquemas alternativos e os esquemas pra gestante e outras situações que estão descritos aqui pra conseguir carga viral indetectável indetectável hoje é considerado sinônimo de não transmissor então esses protocolos que são chamados PCDTs estão disponíveis na internet no site do aides.gov.br aqui a linha temporal dos antirretrovirais começa com a ZT que é a Zidogodina na década de 80 foi o primeiro antirretroviral disponível comercialmente hoje quase nós não utilizamos pelo aumento da resistência a ele e pela anemia que também ele determina muitos já foram retirados do mercado principalmente os da década de 90 por neurotoxidade DDI hoje já não tem DDC não D4T não tem a Larmicodina é de 94 ainda no mercado incluindo outros aqui da classe dos inibidores da transcriptase inversa inibidores da protease aqui tem um dado marcante que foi o estudo Hart na década de 90 que demonstrou que a associação de três drogas antirretrovirais era bem melhor do que duas imunoterapia que é um estudo de terapia antirretroviral altamente efetivo então a partir daí sempre três drogas antirretrovirais até o presente momento com isso nós temos o que? uma recuperação imunológica melhor reduzindo morbidade e mortalidade depois da linha temporal até os anos 2000 outras drogas antirretrovirais foram lançadas incluindo os inibidores da integrase que é o haltegravir e dohaltegravir a cor é para indicar onde que eles atuam inibidores da transcriptase reversa nucleotídeos em verde inibidores da transcriptase reversa não nucleotídeos em branco inibidores de protease em azul mais claros inibidores da integrase em branco claro inibidores entrada em azul escuro que basicamente é o marabiroc e o inferrutida aqui nós temos as siglas só para saber que quando falar retonavir é inibidores de protease para o tratamento do HIV lá em milgudina 3TC também serve para tratar e partir de B então mais para vocês identificar que são medicamentos para o tratamento do HIV para nós termos sucesso no tratamento do HIV antirretrovirais do paciente nós temos que ter uma relação muito próxima entre o médico e o paciente para que a partir da prescrição dos antirretrovirais ele possa ter uma boa adesão e com isso nós temos o que? uma supressão máxima da replicação do HIV permitindo que ele tenha sucesso no tratamento mas que isso passa por o que? um esquema potente com uma alta barreira genética para não ter resistência viral mas ao mesmo tempo ter tolerabilidade conveniência e baixa toxidade os efeitos adversos vai desde o que? náuseas, vômitos farmacodermia com rastro cutâneo até hepatotoxidade como hepatite medicamentosa anemia e o que chama atenção muita lipotrofia lipodistrofia neuropatia periférica distúrbios como deslibidemia com indução do diabetes médio pela resistência insulina aumenta o colesterol e triglicérides efeitos neuropsiquiátricos por algum como a efavirência então isso o médico deve estar ciente para poder monitorar e intervir isso principalmente aumentando o risco cardiovascular então tudo isso deve ser monitorado regularmente e para finalizar nós temos que fazer a prevenção a prevenção começa colocando que o dia 1º de dezembro todo ano é o dia dedicado a luta mundial contra o HIV o símbolo ficou lá só amarelo e vermelho que indicam a cor forte e o comprometimento de toda a sociedade globalmente na luta contra o HIV com as estratégias de prevenção nesta data a prevenção começa pela via sexual no sentido sexo seguro com a proteção do intercurso seja pela camisinha masculina e a camisinha ou preservativo feminino a educação sexual a higiene íntima e as vacinas pertinentes e o tratamento das outras DSTs vacina do HPV e tratamento das outras DSTs o HIV na gestação é importante que a gestante durante o pré-natal possa fazer o rastreamento e durante o acompanhamento avaliar se ocorreu a transmissão via placentária do HIV o mais comum é durante a fase final da gravidez a contaminação fetal mas sempre é desejável o montanamento pelo pré-natalista do risco indicar o tratamento próprio do antirretroviral aquela gestante positiva e proibir aquela poedra no pós-parto o aleitamento materno substituindo esse leite a PREP e PEP como você já tem noção a PREP é o que? proteção pré-exposição de risco principalmente as populações de alta vulnerabilidade seriam os casais discordantes e muitas vezes os gays masculinos seria o trovada que é uma associação tendo a covid e fluocitocina que é o trovado comercialmente indicado tem alta eficácia de modo contínuo naquele indivíduo não HIV que vai lidar com HIV e a PREP como eu citei é pós-exposição até 72 horas do ocorrido seja exposição sexual consentida violência sexual exposição passional é o esquema antirretromial de 3 drogas por 4 semanas terofobia labirugina e dolautegravina observando as contraindicações e para finalizar aí vai no lembrete de que diante da AIDS nós temos que ter atitude faça sexo seguro a população deve ter conscientização e o envolvimento de toda a sociedade não só na prevenção da via sexual mas também o contexto da via sanguínea hemotransfusões com sangue testado com qualidade evitar o compartilhamento de agulha e seringa evitando procedimentos de risco com tatuagem pissem com materiais asseticamente desinfetados o caminho para a cura depende muito de vários passos vários degrais nós estamos talvez no futuro próximo caminhando para ela mas ainda é uma doença incurável porém tratável existem vários trabalhos tentando trazer os vírus do reservatório para o tratamento antietro-viral e as vacinas algumas já em fase 3 mas preventiva então vamos torcer para o futuro próximo caminharmos por uma cura da infecção pela HIV e da ARDS então basicamente seria esse contexto para a gente finalizar ARDS e na próxima semana a gente começa com as arcoviroses e falaria um pouquinho de dengue e de chikungunya no sentido de oferecer para vocês também esse tópico vocês têm alguma dúvida? se quiser a gente que